Música Então galera, dessa vez eu vou fazer pra vocês mais um vídeo aqui de Old Truck galera E galera, dessa vez eu vou fazer pra vocês a parte da carga que eu tô levando pra Cuiabá E eu parei aqui, vocês já lembram daquele vídeo E galera, seguinte, tô com ela aqui de novo Ficou ela aqui, seguindo de novo, tranquilão Galera, vocês deixaram muito like, eu decidi trazer pra vocês E galera, se vocês gostarem também, comentem embaixo, deixa muito like, tá galera, pra ajudar o canal Se inscreve também, tá galera E vamos seguir a viagem, vambora Legal o caminhãozão aqui, esse titã Tá fazendo barulho por causa que tá arrastando no chão Vamos ligar certinho aqui, puxar aqui, vambora Seguir estrada Galera, se vocês gostaram muito, muito do canal pra chegar a 30 inscritos, galera, ajuda, por favor, galera 30 inscritos Colocar dentro aqui, a manhã eu vou dividir E vamos seguir viagem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. Estão vendo aqui galera? Cuiabá. Para acabar essa carga também galera. Eu posso ver essas cargas para vocês. Se vocês quiserem. Deixa muito like galera. Comenta galera. Não estou vendo muito comentário. Comenta. Fala. Danilo Traz galera. Danilo Traz. Vou colocar carga. Vou colocar carga. Vou colocar carga. Viagem. Ouça. Também muita. Rada ali atrás. Rada aqui na frente. Um. Um. Deve usar carga. Aischen. Um. Deve usar a carga. Um. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco eu mostro o que eu fiz, né? Voltei galera, vou aqui de novo O que é isso? 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 Pra não sair... E tá aqui galera, esse Titã aqui Galera, se vocês gostaram, comenta aí embaixo Deixa muito like, tá galera? Comenta mesmo, comenta... O que é isso?